Bem-vindos fãs de jogos a mais um Raio X, eu sou o Ogro, comentarista e analista de esportes com 3 anos de experiência E é assim que eu estudo o jogo, hoje nós temos na frente da nossa câmera o Yoda jogando de Cassiopeia, campeão que é assinatura do nosso querido streamer Lourão E vamos observar como é que o Yoda se desenvolve com o campeão na fase de rotas, como faz a build, o que ele escolhe em relação a skills e como se comporta mentalmente, posicionamento etc Vale lembrar que a Cassiopeia tem a passiva de não poder comprar botas e ganhar a velocidade de movimento baseada no level No level 11 ela consegue compensar essa deficiência de botas e tem velocidade de movimento equivalente aos campeões que compram botas Vale lembrar que além das presas duplas, que é o Ezinho da Cassiopeia, geralmente o par do primeiro para ajudar no farm e também a fonte de dano principal da nossa querida Medusa Temos duas opções de construção de skill na sequência, uma é o miasma e a outra explosão venenosa Me falaram na live uma vez que o par do miasma era legal, dado que o miasma é um dos controles de grupo em área mais chatos do jogo Porém, analisando friamente e também observando um pouco o Yoda jogar, a explosão venenosa vale muito mais a pena Chega a 215 no último nível de dano, escalando com 90% do seu poder de habilidade Então a Cassiopeia já é um mago que causa muito dano, por si só, com a explosão venenosa upada, a vantagem é gigante Vejam só, ele tem um matchup interessante aqui, contra um campeão corpo a corpo Na maioria das vezes o campeão range de se dar muito bem Agora, eu acho interessante o posicionamento do Yoda enquanto Cassiopeia, passando da metade do rio Já que o campeão não tem mobilidade, as trocas são extremamente interessantes no começo do jogo Porém, porém, hum, ainda pegou o First Blood Porém, Cassiopeia é um campeão extremamente dependente da sua mana E que tem um level 1, um level 2, até o level 3 um pouco fraco, né? Porque todas as suas skills estão nível 1 A partir do momento que você está no 4, você já tem dois níveis empresas duplas Começa a ficar um pouco mais interessante A gente conseguiu trocar com a Kate, mas... com a Kate não, com a Catarina Mas perigou ali, perigou bastante tomar o First Blood, foi um all-in bem louco Talvez a Catarina tivesse razão em dar um all-in no começo do jogo Porque a Cassiopeia escala muito bem Mas a tendência da Cassiopeia, visto que você tem um aumento de poder gradual com o jogo É jogar um pouco mais safe, é farmar embaixo da torre Tentar garantir, assim, os seus last hits de uma maneira legal Ela é que farma muito bem, né? Você pode acertar dois hits em cada minion Dado que você tem o auto-ataque mais o E Eu digo pra vocês que se vocês terminarem uma fase de rota 0x0 com a Cassiopeia Sem kill nenhum, ou 1x1 do jeito que está acontecendo aqui com o Yoda Já é vantagem Se você chegar ali nos 15 minutos, sem o seu farm muito comprometido Sem tomar uma campada na lane, alguma coisa do tipo, dive Você já está numa vantagem muito boa Porque a Cassiopeia provavelmente vai escalar mais do que o seu mid lane Mais do que o seu top lane Quem forem os loucos aí, aventureiros de jogar uma Cassiopeia no top Que não é ruim, não é ruim Se vocês jogarem defensivamente, como eu estou falando Então, de qualquer forma Está indo agora para Dois de presas duplas Um de miasma e um de explosão venenosa E aí a Kate está completamente na Disney Completa... Kate não, Catarina novamente, né? Parece do inglês... Catherine Completamente na Disney, né? Já tomou o First Blood, ou seja, você deu mais de 100... Você deu 100 de ouro a mais do que ganhou O Yoda fez o seu buy ali de um segundo ring de Dorans Para manter a vantagem na lane Você compra uma segunda lâmina de Dorans Quando você não tem dinheiro para um buy um pouco mais agressivo No caso da Cassiopeia A gota, se você não tem os mil e poucos de ouro da gota Você vem e compra um anel de Dorans Para garantir a continuidade da sua pressão na rota A continuidade da sua vantagem na rota Durante aquele período que você precisa para comprar a sua gota A partir de agora, level 5, né? A Cassiopeia já começa a ficar um pouco mais interessante nas trocações Porque cada vez que você usa uma habilidade Você está bufando a sua gota A Catarina completamente agressiva, né? Agressiva de um jeito até meio louco Procando o Conquistador do Yoda E aí começa a ficar um pouco mais vantajosas as trocas Porque você está gastando spells Você usa e bufa a gota muito rápido Pela quantidade de habilidades que usa Vem o gank da Nami, né? A rotação do bot Nami, na verdade A galera do LoL não gosta que chama de Nami Mas no Hero Spotlight, inclusive O nome apresentado no nosso peste boi É Nami A partir do level 6 a Cassiopeia ganha a ultimate dela Já até esqueci o nome Olhar Petrificador Que na minha opinião é uma das ultimates mais fortes do jogo Uma das ultimates mais fortes do jogo A possibilidade de causar um atordoamento de 2 segundos em área É... É... Absurdo É absurdo Ok Flash Olhar Petrificador Conseguiu mais um kill ali Com a ajuda Do Lee Mas vejam o quanto foi comprometido nessa play Flash Miasma O Miasma não pegou completamente Mas é uma habilidade extremamente interessante Estava falando do Miasma antes, né? O... A explosão venenosa escala em 90% do AP O Miasma quase não escala E o dano topo do Miasma É... 50 de dano por segundo Meio que não vale a pena Não vale a pena mesmo Priorizar o Miasma Antes da explosão venenosa Apesar de que no último nível O Miasma dá É... De movimento Não estaca com runa Não estaca com item Tá? Então esquece É... Relay Ou... Ou aprimoramento glacial Enfim Mas é uma... É uma habilidade incrível É... Mais pro final do jogo, né? Até o final do jogo Você vai jogar com ele A 40% É... Serve pra dar um... Uma vantagemzinha no Chase Ali como ele fez na Catarina Serve pra dar uma... Uma evitada em gank Em dive Uma kiteada legal Mas não é pra ser focado Basicamente E eu tô surpreso Com o Yoda sendo bem agressivo E respondendo Respondeu muito bem Ao ganho do Lee E continua Essa Catarina Tá completamente na Disney, né? Completamente na Disney Lee vindo novamente Ela... Ela... É um daqueles jogadores Que joga a win O tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro Então assim Você fida uma Cassiopeia É... É difícil voltar no jogo depois Né? Como eu disse Fase de rota da Cassiopeia 0-0 Já é vantajosa Porque a escalabilidade Do campeão É muito absurda Como eu disse 90% de AP No veneno Mais as... As... As presas duplas Cara Uma das ultimates Mais fortes do jogo Repetindo É... Não vale a pena Você correr riscos, né? Enquanto Catarina De tipo Beleza Eu vou dar dive Nessa Cassiopeia O tempo inteiro Sendo que ela tem ult Sendo que ela tem Um poder de troca Muito grande Se cura A Cassiopeia Tem que contar com Três lâminas de Doran Duas espadas curtas Né? Tentando ali Desesperadoramente Arranhar Qualquer tipo de chance Que... Que... Que ela tenha De voltar pro jogo Mais um kill E aí É... É até... É até injusto um pouco Analisar essa partida Porque... O time adversário Tem uma Catarina 2-5 Que morreu quatro vezes Pra Cassiopeia Aí você meio que entrega Né? O Yoda experiente O Yoda O Yoda já calejado No League of Legends Do jeito que é Inclusive tendo a Cassiopeia Como campeão favorito Dificilmente vai perder esse jogo Dificilmente vai perder esse jogo O Yoda vai transformar isso Numa vantagem Tipo bola de neve Que vai ser difícil De reverter Nós temos nove minutos de jogo O farm do Yoda Tá em 76 Comparado com 42 Da Cat Fechou agora Um seto vampírico Meu amigo Mas é o nosso jeito De estudar É o nosso jeito De aprender Sobre League of Legends Eu espero que vocês Estejam achando Interessante Esse tipo de De análise Né? Essa comparação Nas skills Na build Dos itens Né? Fechou agora O cajado Vai pro abraço De Seraph Uma build Meio que padrão Pra Cassiopeia Já tá chegando aqui No nível Nove Nível nove Ela já começa a ter Uma velocidade de movimento Um pouco mais aceitável Tá de 32 de velocidade 45 É a velocidade De um campeão com botas Como eu disse Chega no level 11 Ameaçou dar uma Só colocar a pink Pensei que tinha ameaçado E ele no arauto Ajudar o Lee Mas essa rotação Do mid Ela não é tão proveitosa Quanto rotacionar Bote pro dragão Ou pra gank Dois níveis De diferença Explosão de veneno Conecta Olha só Embaixo da torre Já deixando a A Katarina Numa Uma situação Um pouco mais Desvantada E vem pra cima Meu Deus Que criminosa Que criminosa Essa Katarina Brother Que não sejam Crianças Não sejam Essa pessoa Tá Partida feita em live O É começo da temporada Então todo mundo caiu No máximo Platina 1 O Yoda Tá no Diamante 2 Ou Diamante 1 Nessa partida Não me recordo bem Mas tá no Diamante É Com essa esmã E brother Brotherzinho Que crime Que crime Essa Katarina Tá completamente na Disney Ah o Yoda Já com 97 de farm Em 11 minutos Isso é natural De jogadores profissionais Tá Por 10 minutos Você ter por volta De 90 CS Um pouquinho mais Um pouquinho menos É A média 9 CS Por Minuto Tá ótimo Em relação A farm Você não pode Ficar muito atrás Disso 62 pra Kat Já tá Meio Mé O Lee Sin Tá com 58 Mas é natural Do campeão Que ele utilize As suas habilidades Pra aproveitar Toda a força Do early game Que ele tem Não precisa farmar Tanto a jungle É mais Um campeão De rotacionamento De setup Consegue Gunks Muito bons Cara Se vocês ainda Não pararam Pra dar uma olhada Na Cassiopeia Em relação A força De jogo Ela É um mago Mas tem muita Característica De combate O abraço De Seraph Dá a ela A capacidade De combar Muito bem E de absorver Bastante dano Além disso Ela se cura Quando seu adversário Tá venenoso Além de dar dano Mágico extra Pra vocês verem Que a força Na trocação Da Cassiopeia É muito grande Fechou Bandana de mercúrio O Yoda Pra escapar De qualquer tipo De controle O controle Provavelmente Proveniente E aí Solou ali O Mordecaiser Nem precisava Eu acho que o Yoda Foi um pouco Foi um pouco Fair play Ele não deu o hit Esperou Pra ver se o Mordecaiser Pegava a kill Mas o Mordecaiser Acabou morrendo Talvez valesse a pena O Yoda Foi chegado já Com presa dupla Salvado o Mordecaiser E pegado Pegado o kill Eu senti um pouquinho De fair play Ele hesitou um pouco Antes de bater No adversário Vejam que Bandana de mercúrio É extremamente interessante Nessa partida Por conta do Skarner Por conta Do enraizamento Do Jin E do enraizamento Também do Swain Então Você pode evitar Situações cabeludas Usando a sua bandana O Yoda aqui Não tomando conhecimento Do God Que tem uma troca Muito forte Mas cara O Kachofa é 6-1 6-1 E aí a gente vê O crime da Cat Da Catarina Brother Como pode Como pode Dar esses All-in Loucos O time não está All-in O time da Catarina Não está Mandando mal Vejam só Vejam só O bot Está ok 2-2 O Jin Contra Uma botlane Que tem um Lucian 0-0 E uma Nami Que cedeu 3 mortes O top Não está ruim Também Tem o Urgot 1-1 Mas o mid Meu amigo Que criminosa Essa Catarina Que criminosa Conecta Explosão Venenosa Vai para cima De 4 Soa estranho Isso Vai para cima De 4 Ok Não usou A Bandana De Mercúrio Ainda Simplesmente Não conectou A habilidade Do Swain Está muito Confiante Muito confiante Buxando Debaixo da torre O Skarner O Lee Abatido Se tivesse Minion Wave Eu era confiante Estava muito Muito confiante Em um Dive Do Yoda Ele está tomando Ultimate do Dino Aqui Conecta o veneno Mas o time Acaba morrendo Um por um Ok Ok É Jogada arriscada Debaixo da torre Contra 3 Acabaram tomando 2 abates O Yoda volta para o meio Provavelmente forçar Essa torre Forçar essa torre Que torre Meu amigo Que torre Já não tem mais torre Provavelmente ele levou Com o Arauto do Vale Não estava ligado Estava checando mais O Yoda e as interações Dele Pelo mapa Agora A questão é Vai para Rilai Ou Liandri São duas Duas possibilidades Bem interessantes Da Cassiopeia Geralmente feitas Depois Do Abraço de Seraf Ou do Cajado do Arcanjo Que vira Abraço de Seraf Na sequência Maravilhoso Essa Bíblia da Cassiopeia É muito boa Possibilidade de troca Dá a ela um pouquinho De De possibilidade De tancar Deixar ela bem Tancudinha Achei legal O Yoda Ele sempre começa As trocas Com miasma Ele não tenta Acertar a explosão venenosa Que dá a Cassiopeia Velocidade de movimento Mais um motivo Para upar a explosão venenosa Antes Do miasma Você que De alguma forma Ainda pensa Que colocar o miasma No nível No nível 5 É melhor Do que A explosão venenosa Nada a ver Nada a ver E quando eu estava Jogando de Cassiopeia No canal Me falaram isso E não foi uma vez Uma coisa que Para quem está começando No jogo Eu tenho muito tempo De Dota Mas sou iniciante No Loozinho Essa é a minha primeira temporada Competitiva Estou atualmente Jogando no Loello Mas tenho Pretensões Bem ambiciosas De chegar no platina De chegar no diamante Já tenho uma noção Legal de jogo A gente está subindo De uma maneira bem fácil E esse tipo de análise Esse tipo de tempo Que a gente gasta Tirando para estudar o jogo É muito interessante Em breve tem dragão É natural que Todo time rotacione Para trabalhar a visão O Skarner está contra A Nami E o Lee Acabou usando O ultimate Estou vendo aqui No minimap E novamente Olha essa Cat A Cat A Cat Está Meu amigo A Catarina Já é B É B de base Vai de base Cura Eu vou mostrar a briga aqui Olha o life da Catarina Ela está com meio life Antes da briga começar O Yoda já deu Aquela lambida Na Catarina Impossibilitando Impossibilitando Praticamente Que ela participe Das brigas Levou torre Um bom split Top lane Como sempre Está ali Vai ficar ali Um bom tempo Nenhuma torre caiu Eles estão só 17 minutos Ninguém fez nada Dragão garantido De uma maneira Bem tranquila Rota superior Às vezes é um pouco Frustrante De ser jogada Por conta disso Você não pode Largar o cara lá Senão ele vai Puxar sua torre E garantir Alguma vantagem É De outra forma Também é É meio tenso De calar o jogo inteiro Dado que Tem dragão Tem arauto Para você fazer E nem sempre O jogo se desenvolve Pelo lado Superior do mapa Skarner Skarner é um personagem Que sem Ultimate Como estava E a gente Viu ele utilizando Ali no Lee Pelo mapa É facilmente Abusável Opa Tomou enraizamento Não usou A bandana de mercúria Acho que a bandana É justamente Para o Skarner Talvez Justamente Né Ele tenha Agressivado E ficado Engraçadinho Para cima do Skarner Por conta disso Não sei se o Yoda Viu Ou percebeu Que a ult Do Skarner Já tinha sido Utilizado Mas tinha A bandana de mercúria Então extremamente Confiante Tranquilo Para fazer Esse Essa jogada Em cima do Skarner Depois Vamos dizer Foi um Semi Counter Gun A Katarina Novamente Indo para cima E tomando Mais um abate Oito mortes Meu amigo Meu amigo Criminosa Veja o farm Da Kat Que está Só não está Atrás do suporte Do time dela Só não está Atrás do suporte O Midlaner O Swank Que tem 3 de farm Vamos ver aqui Em questão de ouro Como é que se posiciona No jogo O Yoda Está com 11 mil De gold Enquanto O mais valioso Do time adversário Tem 7500 Que é o Orokot Está quase Está com o dobro Do valor Da Katarina Dobro do farm Dobro do valor Meu amigo Katarina Fechou o que? Um item agora Pistola Hextech O Yoda Já foi para Liandre Já tem 2 itens Fechados Já tem Rilay Também Meu amigo Liandre Rilay E já fechou Banana de Mercúrio Difícil né Difícil A Katarina Tem a pistola Hextech Uma bota Bota Marrom Eu gosto muito De assistir Essas partidas Principalmente De jogadores Com seus heróis Com seus campeões Assinatura Dão muita noção De jogo Vejam como Existiu Uma Uma inversão Agora né A top lane Foi toda para baixo Interessante Jogada de De campeonato Como o objetivo Do meio Já tinha sido Já tinha sido Levado O Yoda Veio para cima Trabalhar nessa torre Banana de Mercúrio Ainda não Utilizado Bandinha da Nami Asegurando aí Um bom engage Mais ouro Obrigado Katarina Meu amigo Nove mortes Em 20 minutos Se isso não é um feed Aí você facilita Eu quero é ver o Yoda Passando perrengue Entendeu Eu quero ver o Yoda Passando aperto Aí você facilita A vida Do nosso Streamer Como está Aí você facilita Demais Provavelmente No futuro Vou pegar Outras partidas Aí O Yoda Tem jogado Bastante de Caçadinho Também no meio É É uma linha Bem interessante São campeões Que escalam Bastante No late game O Caçadinho Fica muito Absurdo No 16 Olha o dano Olha esse dano Cara Isso é uma Caça ou APF Dada Você acerta Explosão venenosa Ganha 50% De velocidade De movimento Né Um campeão Que não tem bots Agora já está Com 60 De velocidade De movimento Base Mais 50% Fica bem rápido Acerta o miasma E meu amigo Grande abraço O God está um pouquinho Mais tanque Como deveria ser Mas É aquela É aquela Confiança Né 13 kills já 13 barra 1 Ah velho E a Catarina Morreu de novo A Catarina morreu de novo 10 10 mortes Queridos Não sejam Essa Catarina 11 mortes Não sejam Essa Catarina Não sejam Essa Catarina Meu Deus Que tenebroso 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 Presas Duplas Velho É muito gostoso Com a Catarina É você clicar Para andar É E ir castando As presas duplas Tá Você pode Catear facilmente Assim A Catarina É o seguinte Se você Bate parado Clicando no seu alvo Com presas duplas Ela acerta Tanto as presas duplas Quanto o auto ataque Se você Clica para andar E clica as presas duplas Ela vai andando E a cada meio segundo Que é o cooldown Das presas duplas Ela acerta novamente Essa skill A skill do Ezinho Ok Agora a Catarina Agressivando Descontou Descontou Todo o ouro Que estava faltando Cara Descontou Todo o ouro Que estava faltando Eu não acredito nisso Ok Ganhou mil de ouro Parabéns Parabéns Catarina Você ficou aí 23 minutos Ensaiando Para essa jogada Caramba Fechou a bota agora Já tem um tempo Na verdade Fechou a bota Mas parabéns Catarina Você Fez bem sua função Meu amigo Eu e o Oda Tenho rabadão Já comprou outro Codex aqui Codex demoníaco E a Cassiopeia Tem uma outra Característica Muito interessante A Cassiopeia Deleta Objetivo A Cassiopeia Deleta dragão Deleta varão É muito fácil De fazer O dano dela É Absurdo 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 A partir do momento 20 Dependendo Da situação De jogo Fidada Como o Oda Está Até um pouco Mais cedo Mas Campeão Muito interessante Se você Até hoje Ainda não se Atentou Para a Cassiopeia Eu não sei Se é o seu estilo Tem gente Que gosta De um mago Um pouco mais De burst A Cassiopeia É um mago Um pouco mais Brigador Você envenena O seu alvo E vai dando Toquinhos Vai dando Presas duplas Ok Miasma Explosão venenosa Não conectou No Urgot Tem visão A Catarina Tomou Novamente Agora sim Envenenado Não Não tomou Veneno ainda Ok Ok Se tivesse sido Roubado ali Só com o Urgot No pitch Iria ser Tenebroso Bom Catarina De novo Abraço de cena Utilizado Meu amigo Meu amigo Mais um kill 17 barra 2 E é game Aqui E é game Eu Eu não sei Eu não assisto As partidas Antes de fazer O raio x Eu coloco O replay E depois Eu vou fazendo Análise On the fly Talvez Talvez fosse Interessante Eu dar Uma olhadinha Na partida Para ver se foi Uma partida Uma partida Pau a pau Ou se foi Uma partida Stomp Com uma contribuição Monstruosa Monstruosa O objetivo O canal O canal Se você gosta Desse tipo De conteúdo Um grande beijo Do ogro Até a próxima Tchau 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 Tchau